Telos, 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 telos E hoje eu vim parar na terra, e hoje eu aprendi na terra Me imaginei nessas telas, 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 telas Aqui nessa terra, ervas, gato A grande final, muito barulho pra vocês que ficaram até agora, certo? Muito barulho pros MC Sinalista, mano E muito barulho pra todo mundo que faz essa cultura acontecer, certo? Vamo colocar o beat com o primeiro beat da final, ele é foda, papo reto Pode que vocês não tem o beat, mano E aí, é aquele padrão, certo Zé? É aquele, o da final, mano Ae, liga o flash aí, liga o flash Geral, 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 geral Yeah, 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 faz a porra Olha o flash, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Então vai Faz a porra Olha o flash, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Tipo assim, oh, oh, rap tá na celular, mas não é celulose Tipo uma barboleta rimando é metamorfose Ligaram o flash, filme corra É o flash que tira da hipnose Hein, cê tá fudido, eu tô fazendo isso Tipo ao contrário, essa que é a verdade Fico feliz de você aqui na final E não triste pelo resultado Isso se chama representatividade Parecia que eu ia sair do beat, mano Eu voltei, cê nem viu Cê falou o quê? Como que o moleque pôl na sua frente eu já matei Hein, tipo tentei fazendo a rima assim Sem fim, sabe por que que rimando? Eu mostro a minha verdade Cê parece até a mulher elástica Mas o cérebro é sem elasticidade Eu pareço sem elasticidade Falo a verdade E agora cê sabe que eu tô na trilha Na verdade, mano, eu tinha autoestima baixa Eu olho pra mim hoje, eu sou uma mulher maravilha E sinceramente, agora eu vou falar Nessas ideias, mano, que agora mesmo se eu for gaguejar Porque o bagulho aqui é muito louco Você tá ligado que chega na rima Agora a mina te abala Só que quando você falou que tava feliz por mim Eu não senti certeza na sua fala Porque você até gaguejou Mas sinceramente, mano, agora aqui cê corrompeu Porque se eu sou de Guarulhos Sabe que o seu progresso também é o progresso meu É só o primeiro round, entendeu? Aê, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pra mina cá E na cá um a zero E tudo que vai Volta Eu virei uma UFC pra não virar um traficante Pra não escorrer Sangue Vejam essa cultura como é o Daniel Bolsonaro Digam ele Não Ele Não É que tudo é uma questão de evolução Sabe, chego na situação de conteúdo A mina, ela tá farta Você falou de borboleta Só que pra gente chegar A gente tem que passar pela fase da largata É isso que agora eu já vou dizendo E sinceramente agora eu priorizo Os mesmo cara que me zoava vem atrás igual um cachorro Por isso que eu não tenho dó e piso Isso que agora eu vou dizendo E sinceramente agora mano Você sabe, faço meu papel Porque eu sei quem é os de verdade E no final das contas eu só quero tá É só com o meu fiel Os cara fala que o JP é o MC famoso Que hoje tá hypado Que hoje tá abalando Falou da borboleta Só que os cara esquece Que se eu tô voando É porque comecei rastejando Vem, mas cê sabe por que rimando Eu sou mais rua Eu dei um papo sincero Eu tô feliz por você O jeito que cê vai absorver É uma responsa sua Eu não tenho nada a ver com essa parada Mas sabe por que rimando Essa aqui é a sessão Se eu escrever um bagulho concreto Nesse papel E você lê errado A culpa é da interpretação Aê, terceiro 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 Mentira, falou quem falava Só deixa eu ver se é verdade mesmo Rapidão Aê, quem que é terceiro Grita sangue Sangue Esse beat Ele é, ele é Minaca começa Boa sorte aos MCs Carrono Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes é a mais brava da cidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Eu não tô entendendo Um bagulho é tenebroso Eu nem te falei nada E você veio falando que é famoso Porque você sabe que esse é o conjunto MC quando apanha dá desculpa e sempre foge do assunto Eu não fujo do assunto Eu disse o que disseram Cê é mulher maravilha achando que tá delícia Mas o homem de ferro tá morrendo para os polícia Eu cansei dessa liga da injustiça O bagulho é bem diferente E você sabe que agora eu te arregaço É porque os cara tá capetendo a cintura E por esse motivo eles acham que eles são homens de aço São homens de aço Não é o homem de aço Se é mulher maravilha Eu falo tudo bem Então vai dançar o axé Porque você é um zé Fode mulher maravilha Fode, foge Superman Sabe que agora eu vou dizendo E cê sabe mano que a minha rima te destruiu Na verdade eu olho pra sua face e dou risada Pois você é a própria música do Buffalo Bill É do Buffalo Bill É do Buffalo Bill Cê nem viu Herói eu não nasci Não tive sorte A diferença de mim pra você Mulher maravilha Não é no meu braço Meu laço pro rap é mais forte Sinceramente você sim Fala uma coisa Cê acha que você é agressivo Porque cê grita A força nunca veio dos equipamentos A força é de uma mulher Que nela mesma ela acredita A força é de uma mulher E de um cara preto E de um cara que consegue chegar e ser MC Eu disse que você era mulher elástica Só que cê foi esculachada Então estica daqui Estica daqui sinceramente Agora vou destruir Cê sabe que agora na rima a mina despacha É que você falou Então foge maravilha Te dá uma punch e cê caiu Eu falei ô louco borracha Caralho borracha no caminho Só que o meu corretivo na escola não era o branquinho Se você não tá entendendo o rap é foda eu vim do gueto Muito barulho peça final De novo Barulho de verdade Barulhos barulhos peça final Família Agora o bagulho vai ser foda Só falou um bagulho antes Mano nós cortamos aquela fita de chuveirinho Certo? Pelo amor de Deus Ae vocês ramelou no guio Ae família Olha de rima Ae Quem gostou das rimas da mina K faz muito barulho Diferentemente Passa muito barulho pro JP Parabéns JP campeão certo JP campeão pela décima terceira vez Ae parabéns Trape ou bumbef escolhe Aquele lá então Aquele lá então